Balanço Geral, Criciúma, e logo de imediato, agora pontualmente, meio-dia. A gente vai falar de meio ambiente. Criciúma já teve fundação de meio ambiente, agora tem uma diretoria de meio ambiente. O que muda com isso? Anne Kessling Bittencourt está aqui conosco. Ela é a diretora de meio ambiente de Criciúma. Recebeu essa nomeação, foi no dia de ontem, né? Foi ontem. Boa tarde, tudo bem, Anne? Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos assistem. Assumi ontem, dia 1º de fevereiro, a convite do prefeito Clésio Salvaro. E estamos aqui para trabalhar. É assim que é esse governo, é assim que é o nosso prefeito. Estamos aqui para trabalhar e tornar essa vontade do prefeito de que a diretoria seja eficaz e rápida, com serviços ágeis, com atendimento rápido para a população. Então, eu estou aqui para isso. Você é técnica da área, né? Eu sou advogada. Advogada. Advogada, especialista em direito ambiental. E trabalhava na Fancri desde o ano de 2010. Agora, completando 12 anos na área como especialista do meio ambiente. Me engano, você vem de uma origem, você é de Laguna, vem de uma origem de família de pescadores, é isso? Exatamente, João. Eu sou de Laguna, lá do interior de Laguna, Ponta das Laranjeiras. Minha família são pescadores, tanto parte de pai como parte de mãe, todos moram lá no mesmo bairro. E desde pequenininha já gostava da área ambiental, já fazia esses trabalhos lá como catequista no bairro, como dirigente de equipes lá, envolvidas com o bairro, na proteção ambiental lá em Laguna. Faço questão de dizer isso porque conflita muito essa questão, muitas vezes, o técnico e o ambiental. Tem muito conflito disso, né? Alguns entendem que é feita muita política, outros entendem que não são muito radicais. Dá para fazer o equilíbrio? Assim como a gente quer o equilíbrio do meio ambiente, dá para fazer o equilíbrio do debate sobre esse assunto, Anny? Com certeza é possível fazer o equilíbrio. Inclusive, essa palavra equilíbrio, João, foi o que eu usei como foco no meu discurso ontem de posse. Porque é possível ser técnico e é possível também fazer com que as coisas andem, fazer com que as empresas abram, até porque a legislação ambiental, ela não veio para dizer que não é possível fazer nada. Ela veio para dizer que para se fazer algo, que para se ter empresas, para que as cidades se desenvolvam, precisa-se de autorização e precisam-se de requisitos. Então, nós estamos ali, é para avaliar esses requisitos, mas sempre com muita cautela, sempre com muito equilíbrio, pesando os dois lados, o lado ambiental e o lado do empreendedor que precisa fazer com que a cidade desenvolva. Você é advogada da fundação, agora era da fundação, e agora da diretoria de meio ambiente. Tu és do quadro do meio ambiente, do quadro do governo municipal, ou você está exclusivamente em cargo de confiança? Hoje, eu estou exclusivamente em cargo de confiança, como diretora. Antes, eu era do quadro, desde o ano de 2010, como assessora jurídica, e agora eu não sou mais assessora jurídica. Contratada ou concursada? Contratada. Contratada. Agora, eu não sou mais assessora jurídica e agora sou exclusivamente diretora do meio ambiente. Como é que é se tratar com essa questão no meio ambiente, dos profissionais de meio ambiente, que é tido como um pessoal de um posicionamento, muitas vezes, mais radical em relação, conflita muito nessa questão de desenvolvimento. Como é que você se deu em outro momento que esteve na fundação e como é que se espera se dar agora? Sim, desde... Nos 11 anos que eu já trabalhei na fundação, desses 11, 4 eu fui presidente da fundação, eu estive por muitos momentos nessas situações em ter que acalentar esses conflitos, de estar no meio, de estar numa mesa e o empreendedor querendo desenvolver e o técnico dizendo que não pode. Então, eu estava ali até mesmo com um olhar jurídico para saber até onde que eu podia ir, até onde que a legislação ambiental me permite ir. Então, por isso que é importante. Eu tenho que dizer o limite do que eu posso e do que eu não posso. Eu não posso nem simplesmente acreditar ou confiar ou bater o martelo em 100% do que o técnico diz, nem tão pouco em 100% do que o empreendedor diz. Eu preciso ter aquele equilíbrio para saber até onde que eu posso ir e até onde que eu não posso ir. Criciúma tinha uma fundação, não tem mais, tem uma diretoria. Criciúma não deu um passo atrás no meio ambiente com isso? Não, muito pelo contrário, João. O que mudou inicialmente é a nomenclatura, lógico, mas a parte de gestão ela foi alterada porque agora todos os serviços eles estão centralizados ali na Prefeitura Municipal de Criciúma. Então, agora nós não temos mais custo com servidor para fazer o RH, contabilidade, financeiro, processo de licitações, protocolo. Tudo agora é no passo municipal. Antes o empreendedor ou o cidadão que precisava abrir um processo, ele precisava ir na Fancry, ele precisava ir no setor da Prefeitura. Outro dia ele tinha que marcar um outro horário para retornar na Fancry. Então, agora ele consegue resolver tudo isso ali na Fancry, dentro de uma gestão centralizada. Dá para manter o ambiente, essa legislação do meio ambiente de Criciúma, mesmo na diretoria, como se fosse numa fundação? Dá para manter. E, inclusive, o que nós vamos fazer é melhorar. Todos os serviços que a Fancry tinha e que a Fancry desempenhava serão melhorados e aqueles que ainda não existiam e que agora, como diretoria, vão poder existir, vão passar a ser implantados agora no ano de 2022. Inclusive, um dos nossos focos e um dos nossos objetivos é a educação ambiental nas escolas, algo que estava um pouco em stand-by por conta da pandemia. e vamos voltar com tudo e vamos aperfeiçoar. Na questão das liberações, das autorizações, que é a grande reclamação, o excesso de burocracia e o excesso de impeditivos colocados. Você já falou um pouco sobre isso, mas o que imediatamente se pode colher como resultado disso? O que você pretende trabalhar para melhorar isso? Principalmente o prazo na análise dessas demandas e a desburocratização na quantidade de passos em que esses processos precisavam tramitar até sair a autorização. Então, agora, com essa gestão mais centralizada, os passos desses processos vão diminuir e, consequentemente, o prazo de análise também. Então, de início, essa desburocratização vai ser muito mais eficaz, esse serviço vai ficar muito mais otimizado para que a resposta seja dada de uma forma muito mais rápida ao empreendedor e ao cidadão. É visto em Criciúma que a cereja do bolo do meio ambiente em Criciúma é o Morro do Céu. Como é que está o Morro do Céu para esse contexto hoje na diretoria de meio ambiente? Que nós tivemos aquela ida, aquela volta do parque. Qual é o cenário hoje do Morro do Céu? O Morro do Céu, que era parque, ele teve uma lei extinguindo, ele não é mais uma unidade de conservação, mas toda a proteção ambiental que já existia no Morro do Céu continua sendo mantida por conta da legislação federal. A legislação federal já protege as nascentes que tem ali no morro, os cursos d'água e a vegetação. Então, muita parte da proteção ambiental já permanece mantida independente da extinção do Morro do Céu como parque. Anny, muito obrigado e sucesso. Obrigada e ficamos sempre à disposição agora como diretoria do meio ambiente. E aí E aí E aí